O da bicicleta foi, né? Foi, não dá pra apertar nada, né? Um sucatinho aqui. Cadê o nosso barco, hein? Caralho, velho. O barco já era. Caraca, não tô achando, não. Caramba, vocês desceram todo esse cano aqui? Que cano? Caralho, velho. Esse BT é muito pá, velho. Esse BT não dá pra trocar com os BT. Não dá, não dá, não dá. Caralho, velho. Matou o tubarão, BT? Sim. Cara. Pô, a gente tá esquecendo alguma coisa, velho. Ó, o do prefeito é aqui. Eu posso até voltar no prefeito, ó. Vocês já foram, né, nesse cano subterrâneo que vai lá pra baixo? Legal, foi lá. Eu fui, eu fui. Fui logo no começo. Existe três peças do carregador da bateria. Tá, são três peças de fio, né? Falta... Uma. A gente precisa achar uma peça de fio, velho. Eu tô usando... Eu achei, velho. Achou? Achou? Aê! Aonde você achou, velho, Vamp? Aqui, ó. Caralho, deitou. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem me vê, ninguém aí, né? Beleza. Você já pode precisar carregador de batador. Carregador pra carrega aí, ó. Não dava pra terminar assim, isso. Agora eu acho que a gente... Agora foi. Agora vamos lá, né, João? Beleza, hein, velho. Eu já tinha vindo aqui, só que eu acho que só vai liberando depois, né? O quê? Eu acho que só libera depois que a gente já... Tentando a respeito, eu acho que... Eu passei aqui já antes. Deu uma moscada dela aí. Pô, tá na hora da gente pegar esse titânio aqui, né? Eu vou fazer... Eu tô tentando achar com o detector de metal, mas eu ainda não achei, velho. Enchi água aqui. Vou fazer um pra mim também aqui, de metal. Ó, já tamo pronto no barco pra azar o parto. Tô indo pro barco. Vamos ver, ó. Carregador de bateria. Pô, peguei sucata pra caramba aqui, ó. Deixei ali, né? É... Cadê, carregador de bateria? Onde que... Aqui, será? Ah, tem que pesquisar, peraí. Ó, aprendi aí, ó. Tirolesa. Caramba, não... Peraí, peraí, peraí. Não vamos ainda embora, não. Vamos embora ainda, não. Eu vou achar aqui. Tem que ter a barra de... Tem que ter. Tem que ter a barra de bateria. Caraca, o que que eu fiz aqui? Cadê o... Ó, biocombustível aqui, Vamp. Cadê tu? Tô na água. Chegando. Ah, de boa. Me perdi. Vou encher lá. Eu acabei de encher. Tem o baúzinho lá, da sala, que dá pra deixar lá. Beleza. Vamos ver. Eu acho que eu não pesquisei. Pô, tamo botando flor aqui. É, tá mó lastra. Esse é a flor que tá aqui. Toda vez que eu passo, eu tento organizar, mas eu não venço. Tô tentando também, velho. É porque tem a galera que já sacou que é só dropar tudo, Lívia. Que depois ela aparece, tá ligado? Exatamente. Aí ele pega organizado e dropa tudo na desorganização. Essa vida deve ser boa, Lívia. Essa vida deve ser boa. Imagina. Eu fico muito pá aqui com esse negócio. Imagina essa vida que você vai jogando tudo, desorganizado, e quando você vai pegar, tá tudo organizado. Essas flores aqui eu não entendo, mano. Cheguei. Ó, seguinte, velho. Esse negócio de a gente controlar o barco, Gal, vai dar problema, sabe por quê? Que aqui tá ao contrário. Não, não era no BT, velho. Indicado, entendeu? É, mas vai um na ré e outro diferente. Não, não, vai dar certinho, velho Vamp. Vai dar certinho. Vai mesmo, tá? Vai, 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 vai dar. Confio, confio. Não é no BT, não é no BT. Ou é no BT? Vamos lá no BT. Vocês querem no BT, a gente vai no BT. Então agora, ó. Deixa aqui no armazinho. Tangaroa. 7, 4, 2, 1. Peraí, peraí que eu ainda tô na ilha. Sim, sim, você tá arrumando. É sim? Ó, que deu vazio. Ó aí, ó. Vocês tão falando que é no BT? Cadê, ó? Tinha que tá pitando, velho. Aí eu só passo nervoso, só passo tristeza, velho. Tô apertando. Pô, esse pau aqui, vou com a fornalha. Não, liga. Tá ligado, cara. Tá ligado, ó. Quando tá ligado, assim, ligado. Caralho, velho. Já fez antes? Tem que ter a flor mesmo? Tem que, tem que ter flor. Mas cê botou as abelhas aí? Não. Peguei o jarro de abelha e não tem como colocar. Não? Não. Certeza? Certeza. Eu acho que cê tem que ter uma florzinha em volta, BT. Essa gosma de videira dá pra fazer ou tem que achar só? Dá pra fazer. Pegar alga lá no último baú da direita e bota aqui na fornalha. Tem duas lá no último baú. Acabei de botar duas, velho. Duas no último baú. O churrado é pra cá. Cadê o ninho? O ninho tá vindo. Tá lá em cima. E tá vindo pássaro? Porra nenhuma. Pegou a colmeia, velho. Tá faltando alguma coisa. Quem botar essa flor aqui é brincadeira. Oh, vou falar. Eu, ontem, fiz algumas coisas desorganizadas? Fiz. Mas hoje eu tô percebendo o alasco. O que que eu fiz, ó? Tô aqui, ó. Tô com o meu baúzinho aqui, ó. Olha lá. Não, mas aí tô com o meu baú nessa altura do campeonato. Olha aí, Liminha. Inacreditável. Inacreditável. Não, é inacreditável. É inacreditável. Nossa, devolve a mochila que eu te dei. Cara, vocês estão me perdendo aos poucos, cara. Vocês estão me perdendo aos poucos. Não, é brincadeira, cara. Eu tô falando, vai chegar um dia que eu não vou vir mais. Por quê? Porque não dá mais pra ter diálogo, pô. Não dá mais pra ter diálogo. Eu fiz o meu baú pra botar cabeça, pra botar... Porque se a cabeça aparecer... Vou botar a cabeça... Tu quer que eu bote a cabeça no teu, Galo? Tem o baú de cabeça. Responda. Se você trabalhar, você tem que botar a cabeça no nosso, garotinho. Mas tem coisa que não tem. Mas, Galo... Ué, a cabeça tá ali no biocombustível. Eu tô trabalhando mais o quê? No pó. Tô trabalhando mais no pó. Ah, o pó. Tô fazendo as coisas... A abelha. Tô fazendo a coisinha aqui. Olha o meu baú lá. Não tem nada de mais. Vou botar um machado pra não tumultuar o inventor. Essas coisinhas. É duro, Liminha. Sem BT, é o comunismo que deu certo. Com BT, é o capitalismo que deu errado. É duro. Vai entender. Vai entender. Brincadeira, velho. E, ó... O Liminha me pediu duas colmeias. Eu fiz... Vamos zarpar, velho. Aí ele tá de barra. Vamos, vou levantar aqui. Cadê a âncora? Levanta a âncora. Levanta a âncora. Cadê? Levantei. Pô, tem um negócio aqui, Beto, que tá crowd-eado. Eu vou arrumar. Tá legal, vai legal. Eu preciso de bateria aqui, Gal. Aqui, ó. É assim, velho. Se liga aqui. É aqui embaixo. Peraí. E eu tô com dois mil combustíveis. Deixa eu botar lá. Ó. Essa cozinha aqui, qual que é a good, ó? Ah. Peraí, eu vou tirar isso aqui daqui. Essa água pode pôr mais pra berola, né? Sempre, né? Porque fica mais fácil até de encher. Vou arrumar aqui, ó. A aguita vai pra cá. E essa cozinha aqui, ó. O quê? A cozinha. O que que eu vou fazer com a cozinha? Mas, Liminha, tu não pode pôr essa parte aqui, ó. Seja no último, que se o tubarão matar, vai junto o filtro. Não, mano. Filtro, você não. Tem alguém pro capitão? Qualquer coisa faz outra. Eu vou pegar um usado aqui, mano. Pega aí, ó. Ué. Põe. Cadê o gerador de suco? Você tirou, cara. É, eu tinha perdido ele no meu inventário. Aí eu vou fazer um negócio aqui, ó. Ih, bugou aqui. Eu vi, eu vi. Vai ficar aí pra sempre agora. Vai ficar aí, já tá aceitado. Ah, não. É só remover, ó. Você vai por onde? Ah, aqui, ó. Ficou melhor ali mesmo. Porque ali tava claudeando a passagem, não tava? Aqui pode deixar esse layout aqui do meu aqui? Do meu... Acho que dá. Tá bom, né? Porque aqui daí consegue fazer aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui tava me incomodando, ó. É, velho. Tava me incomodando de ficar pulando toda hora. Tava osso mesmo. Aqui, ó. E aqui, deixa eu te dar o BO. Vem cá, vem cá. Tudo bem que eu quero ir pra cima do barco. É só fazer isso aqui, ó. Muito bom, ó. Muito bom. Toda, hein? Cadê? Como é que tá os motores? Tá de ré, tá de ré. Teve passarinho no ninho agora, Aliminha. Tá de ré, tá de ré. Inverteu. Peguei pena, Aliminha. Teve passarinho no ninho. Tem? Teve. Teve passarinho no ninho aqui agora. Mas ele tava morto já? Não, ele veio em pé. Ele veio vivo, saiu e deixou a pena. Ah, fica a pena ali? Fica a pena, é. Ah. Funde, né? Sabia não. Segue o jogo, ele tá lá com a minha. Porra, tá na roda, BBB. Tá na roda, bora. Eu ia arrumar agora, mano. Aí, aqui o barco. Deixa eu ver. O que que... Tamo indo, tamo indo. Faltou alguma coisa? Caralho, passou do lado. Ah, tem gente... Olha o meu mar aí, olha o meu mar. Tem gente que se indignou aí. Caralho, foi pegar o barril. Pô, quero minério, hein, tá? Liminha, rola de fazer um cogumelinho, velho? Peguei ele na moral. Rola, 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 tá? Deixa eu botar aqui. Calma, peraí, não. Mas peraí, peraí. Peraí. Ó, botei dois bagrão aqui pra gente comemorar também, ó. Alguém tem ovo? Hum, não. Deixa eu ver lá se a garota ficou. Que hora. O que que vai precisar de? Dois ovos, uma batata e um cogumelo. Boa, velho. Se eu tivesse o pau... Receptor não precisa, a gente já tem, né? Se tivesse o pau antes, eu pegar mais galinha. Não tem ovo, Liminha. Tá ali pesquisando lá na cabine, não sei o que. Mas não precisa, né, gente? Já tem? Ô, Liminha, bota aqui, bota uma florzinha aqui, pô. Pra fazer esse mel render, meu parceiro. Tá. Eu vou, eu vou... Galera, quando vê esse magrizão, já fica perto da churrasqueira, né? Eu tô caindo de fome. Eu já tô caindo de fome. O bicho é nervoso, é três mordidas, pô. Hum... Vou pegar logo os dois, que eu tô com fome. Aqui, a plantação é pequena. Aqui, eu preciso de mais corda. Deixa eu ver, eu tenho duas. Calma, eu tô... Não dá pra fazer um carregador de bateria ainda, gente. A gente precisa pesquisar o titânio. Aí. E o titânio a gente só vai pegar nas ilhas, com o detector de metal, tá ligado? Tem que aguardar. A gente vai aguardar um pouquinho, mas a gente vai conseguir. O velho Vamp, uma ilha ali na esquerda. Tem como dar uma passadinha lá? Será? Essa passadinha vai custar caro. Vamos lá? Não, a gente precisa, a gente precisa. Tem, tem que ser minério, 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 minério. Liminha, você dá conta desses minérios subterrâneos aí? Tô, tô, tô. Calma então, barulho. Melhorou muito, viu, pra andar, viu, Liminha? Ah, não, 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 melhorou? Melhorou demais, velho. Tava muito ruim aquilo lá, velho. Liminha, toma isso aqui, ó. Tem como tu tomar isso aqui, um drink que eu vou te dar? Que eu peguei lá na ilha? Chega aí, chega aí. Vamos fazer pra ver se bate uma lombra aqui, tu. Tamo indo, tamo indo. Passa umas glasmas de videira. Chega aí, chega aí. Toma isso aqui antes, pra tu ficar na Gucci. Aqui, ó. Cadê? Bora, daqui a pouco vai rolar. Ah, isso aí dá só um pouquinho assim. Homem é o mar, homem é o mar. Não. O tubarão vocês tinham matado? O tubarão tá embaixo, eu já vim pra ilha. A gente vai achar, a gente vai achar um cofre. E dentro desse cofre vai ter barra de titânio, tá ligado? Homem é o mar. Homem é o mar, mas voltando. Voltou. Aí, ó. É agora, é agora, ó. Caralho, velho. Acabou a ilha pra nós. Tem que ter um cofre, velho. Quer ajuda aí, limãozor de boa? Eu quero. Eu vou morrer, inclusive. Tem mais nada na ilha. Essa ilha foi F. Nossa, aqui eu morri. Aqui eu morri. Como assim, né? Só a altura do campeonato, morrer pra tubarão, Liminha. Aqui eu morri, aqui eu morri. Que vergonha, Liminha. Deixa eu me curar. Ô, galinha é o rolê, hein? Galinha é o rolê? Dava pra ter capturado mais uma naquela ilha. Eu não tinha muito ainda, mas agora eu tenho, velho, pra pegar, velho. Ô, sucata, sucata. Eita, não morreu. Não se esqueçam da sucata. Eu tropeço, eu tenho duas aqui, serve? Tenho duas. Não, não, é um monte. Tem 100, tem que ter muita sucata. Vou colocar aqui. Não, é colocar no... Tem que ter um monte. Aqui, ó. Dropei mais duas. Pode. Parei, argila já... Como é que funcionava pegar titã? Tipo, eu tenho que ficar com esse negocinho. Não, eu já apitei. Eu já procurei nessa ilha, Liminha. Ah, e não tem? Nessa ilha não tem, nessa ilha não tem. Ah, e é terra firme. É, terra firme. Ah. E aí, Hueys, Caramba, o barco tá bonito de longe, né? O barco tá bonito de longe. Como estamos aí? Vento bom pra navegar, hein? Tá, tá, eu já tô voltando pro barco. Já peguei algumas coisas aqui. Eu tô pegando tudo menos pedra aqui. Pedra eu ainda não vi por zero atividade. A areia e argila ainda vai pra fazer essa comidinha e tal. Cadê? Tô fazendo as sopitas aqui, precisa de ajuda aí na... ou não? Ah, aqui tá... Acho que o Gal já rodeou a ilha também. Tem muita coisa não. Vou dar uma última rodeadita. Ele é magra, hein? Magra, magra. Vambora. Nunca vi um negócio tão ruim. Acho que só perdeu... Tá nível aqui do lado. Caraca... Mas caraca, essa plantação tá pervendo, hein? Tá, não tá? Tá, no! O que que a gente vai fazer? Espera aí. Vamos lá, dá essa atilhante. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Por mim partiu. Partiu, 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 partiu. Regar lá, tem que regar. Que que... Cara, a gente precisa fazer a grama, né? Tentar fazer a grama aqui. É tábua e terra. Vou regar, vou regar. Sobe, sobe a angra aí. Tá bom. Subiu, subiu, subiu. Vamos embora, vamos embora. Plástico. Vou ligar o motor. Ué, e cadê a beterraba do maluco? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Dropei para tu aí, ó. Eu tenho oito aqui, Limas, quer? Não, não, eu ia cozinhar mesmo. Tô cozinhando aqui, sopa. Ah, foi embora. Ó meu mar, ó meu mar. Fui salvar dezoito beterraba. Ó meu mar. Ó meu mar. Dá pra ajudar. Suito. Conseguiu? Vamos pegar tudo isso aqui. Vamos lá, vamos lá. Que perigo, drop ali, velho. Tudo certo, vambora. Aqui ó, pra ajudar. Nossa, subiu, foi a nossa florestinha aqui em cima, né, de mim? É que a gente não achou mais semente, eu não tenho mais. Eu coloquei várias sementes no baú, velho. Várias. É que tinha que ter um baú aqui em cima, tá ligado? Esse baú. Até que eu construí, eu vou construir um baú aqui em cima de semente. Aí você bota as sementes dessa árvore aqui. Olha, minha, tô botando um baú aqui em cima, aí se organiza. Tá. Caralho, peixão aí, mano. Olha, minha, tem certeza que é só isso? Tem que ter a flor do lado, esquece? Sim. Porque ele já pediu pra colher a flor aqui, eu não vou colher, né? Não, não colhe, deixa ela. Mas era pra estar torante de abelha aí. Ué, então eu fiz merda, botei do lado errado, tem alguma coisa errada, pô. Não dá pra pôr aqui perto de animal, acho que a gente tem que for separado, então. Quer tentar mudar de lugar? Não, pera aí, deixa eu ver. Era pra estar tendo mesmo. Deixa eu remover aqui, deixa eu ver o negócio. Nossa, velho vamp, ali do lado esquerdo tá o crime, ó. F, nossa, a, 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 a rota do loot tava tudo, ó, a rota do loot, ó, é esquerdo. Só que é seis flores no mínimo, PT. É mesmo? Seis? Tem que fazer, faz a plantação aí, uma plantação pequena. Para, deixa eu ver, vou fazer aqui agora, pera aí. Aí, ó. Caramba, ó. Tá bonito o rolê aqui, hein. Tá bonito, né. Tá, mano. Tá, cara, esse barco... Queria falar nada, mas essa parte aí do barco ficou chatíssima, hein, Liminha. Ó. Tá, gode, tá, gode. Cara, eu preciso, agora, ó. Tô com umas carnes de tubarão pra assar aqui, hein. Liminha, tá aqui, ó. Agora, tem que pegar umas flores, que a gente sempre joga no lixo. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tem duas sementes de cor branca aqui. Tá lá, só plantar. Queria agir. Caralho, o Agnella, ele farma, viu, velho. O homem não para, o homem não para. O Agnella é o MPP do farm, velho. Ele faz sopa, ele pega o outro. É, o homem não para. Pô, se achar uma ilha pequena aí, já... Tinha que achar uma ilha que não é da missão, uma grande, velho. Pra testar aquele negócio, meu. Tô doido pra ele ter. Caralho, a gente é pequeninada também. É o iceberg, velho. Quantos cubos você já tá de coisa ali, BT? Porque você tá... Vim, eu te parei de fazer, né, porque eu tava se recorrendo. Prefiri parar, porque vai que é uma merda, tá ligado? Daí ficar fazendo, sacou? Agora, se for bom, a gente já sabe, já engata. Ninguém tem semente de flor, né, moscante? Quem é lá atrás, moscante, eu coloquei. Não sei se você já pegava. Agora eu vou começar a pegar, eu nem pegava isso. Não, só precisava de umita mesmo. E a dúvida dela? Uma vezinha, faz tempo, né? Já amanheceu. É, fiquei louco. Tomar alguém não. Não, tá bom. Foi melhor... O meu ia passar reto, viu? Tá acabando o metal. O tuba tá aqui ou tá morto? Acho que dá um tempinho morto. Não matou ele, não? Ah, então. Ó o meu mar aqui, ó. Cuidado, ó o meu mar. Você vai perder o bonde aí, Guinello. Não, nada aqui, ó. Aqui, ó. Farma, Guinello. Tá merecendo a nadadeira, Guinello. Dá, velho. A gente tá merecendo. A nadadeira de ouro? É pra tu ficar na good, é. Pronto, peguei bastante coisa aqui. Vou colocar lá no... Se me deu uma nave, é duro, né, velho? Não é uma nave não, porra. Mas espera aí. Vai ficar legal isso daqui. Vai ficar legal, velho. Caramba, tá quanto tempo é da missão aí, velho? Longe, velho. Tá, é bom porque farmar, velho. Temos que reabastecer, ó. Plástico, madeira. Eu quero ver os estoques cheios aí, por favor. O barco tá metendo a diagonal já, caralho. É, eu tô fazendo aqui o desenho, velho. Faz tipo uma seta, né? É, temos que fazer essa frentola aqui. Ó aquela ilha da primeira missão lá, ó. Passando por ela. Nossa, não tem nada a ver. Caralho, o tubarão veio atrás, bicho. Cheio de abelha ali, minha. É, as flores, né? Cheio de abelha, papai. Tá expurgando mel. Ué, mas... Peguei aqui, peguei um favinho de mel aqui. Ó, uma... Seis flores, um mel. Até onze flores, doze mel. Doze flores, três mel. Tem que crowdiar de flor aqui, velho. Não, só tem que tirar daqui, pô. Aqui não vai dar. Então, vai ter que fazer o lugar. Vamos fazer aqui, ó. Fazer aqui, ó. Vai ter que fazer o lugar do mel aí. Bota fé. Vamos fazer aqui. Vai ter que crowdiar, gente. O que que tu achei, bro? Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Nesse cantolo aqui, ó. Nesse cantolo vai ornar legal. Peraí, então eu vou colher as flores ali pra também... Dá pra levar, não? Dá pra decolher. Ih, a branca ainda não nasceu. Será que dá pra colocar a flor já nascida? Deixa eu ver. Não, não dá. Tô chato com flor minha, então. Que beleza de rota, hein, VVV. Tá aí, tá aí. Muito item, muito item. Aí dá pra fazer em volta aqui, ó. Oi, se... E se a gente fechasse essa área interna aqui? A gente... Eu vou fechar, eu vou fechar. Um tiro buluê. Eu só tô precisando de item mesmo, velho. Que tá... É, aqui acabou a madeira, ó. Ó o tubarão. Ó o tubarão. Curtiu essa ideia aqui, BT? Qual? Aqui, ó. Assim, ó. Peraí, deixa eu ver se vai ficar bom. Tá. E eu acho que a gente tem que remover mais uma vez a água um pouquinho pra botar aqui o... Essa parte do jardim, né? Tem uma... 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 Eu deixei esse espaço aqui, tá vendo? Caramba. Pra gente fazer o jardim em volta, ó. Vim daqui até aqui. Vou, ó. Ó, botou de virar, hein, galera. Só vou botar ali, ó. Tá. Eu vou, eu vou, vou pular lá. Eu vou contigo. Vou botar aqui do outro lado. Foi. Vou botar aqui do outro lado. Ó, agora é o seguinte. Ó. Vocês conseguem botar tabo e plástico lá nos negócios? Isso vai ficar, ó. Quem farmou. Eu coloco lá. Eu tenho bastante... Ó o tubarão aqui. Botei. Enrola a mordida. Plástico tem muito, viu? É, então. Eu preciso de tabo e plástico no... Deixa eu ver o que eu tenho aqui, Gal. Eu já... Vai levar pra onde? Eu tenho um dos plásticos e umas 36 tábuas aqui, ó. Vai ficar aí mesmo. É porque tu tirou. É, pra fazer aqui, ó. Plástico tem bastante. Ah, vai fazer em cima? Será que tem como colocar? Ah, e fazendo em cima? Em cima do telhadinho, a... Porra, Lime. Aí você teve um vidro, hein? Mas faz o seguinte. Cadê a outra? Bota ela aqui no chão. Eu não tô conseguindo colocar, não. Tem que puxar ela no... Na mão. Como na mão? Como se tu fosse um item. Peraí. Tem que colocar um tetozinho aqui, ó. Aqui. 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 Vai dar bom. É uma, né? Duas. Duas. Acho que não vai dar, Lima. Duas. Calma. Vai dar, vai dar. Mas eu acho também o seguinte, Lima. Como é abelha, a gente vai lá só e pega. Não precisa ficar tumultor no nosso rolê. A gente podia fazer aqui alto, ó. Daqui a pouco vai ligar com esse piso aqui, ó. Beleza. 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 Tá, tá. É assim, é assim. Assim, embaixo que tem os negócios, né? Passa a flor, a flor embaixo, não é? Aí você mandou também. Tem como fazer mais uma madeirinha do lado? Deixa isso aí. Tá faltando madeira aqui. Deixa eu pegar aqui, né? Isso, bicho. Não. Pô, tem uma ilhasita ali, hein? Aí, me recoloquei os dois. Não, não precisou, não. Tem uma na frente, 300 metros. Vamos botar outra. Depois deu mais um lá, fechou. Agora tenta plantar embaixo. Cadê os caixotes de plantas? Ué, acho que tá lá. Aí. Aí. Beleza. Não tava com você? Não, não tinha como pegar, lembra? Ah, é? Será que já nasceu a flor branca? Aí, nasceu, nasceu, nasceu. Ó, já volto, hein? Vou buscar na tapioca. A gente tá na volta chegando. Ih, é a grandona, velho. É a grandona já? Não, a gente precisa farmar mais, velho, vamp. Joga pra esquerda naquela ilhazinha. É. Peraí, ele vai buscar a tapioca lá? Consegue a direção? Eu vou tentar aqui. Não, eu consigo, eu consigo. Dá uma navegada, Liminha. Calma, ele vai pra jogar a gente pra esquerda. Aí, Liminha, dá pra pôr mais luz aqui. Tem um barbio aí na frente. Gal, pra direita tem um barbio aqui, eu vou pegar. Caramba, velho. Você pegou a caixa que tinha aí, ou o BT pegou, né? Aí, BT, isso aqui, ó. Ih, mas não tá dando pra plantar, não. Não dá? Nada, não. Eu tava colocando a flor aqui, agora sim. Isso, ele é grande ali, hein? Aí, hein, que isso aqui. Só que aí que tá, aqui vai dar ruim, BT, que o tubarão vai comer, não vai? Aí, tu falou uma parada, velho. Calma, remove. Hum, agora vai ter. Remover aquele, calma, calma. Esse aqui dá, ó. Se voltar pra cá. Ué, mas sumiu a flor aí, BT. Não, não tinha flor. Não, não tinha um mita, 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 tinha, tinha. Corta. Mas se o tubarão comer isso aqui, só, em cima continua, não é? Sim. Tinha que ter sido o contrário, Liminha. Aqui, ó. O prego. Eu vou te dar noção. Ó, se liga. Se liga. Hum, não tem como remover mais. Não tem como é. Tem como reforçar o piso aqui, ó. Ó, tá, reforçado. Mas, ó, eu acho que a gente podia fazer o seguinte, ó. Plantar em cima. Ah, mas ele não dá altura, ó. A gente botar a abelha embaixo e a plantação em cima, ó. Tem como pôr um pouquinho mais alto aqui? Não, né? Como assim? Por quê? Nessa altura aqui, um pouquinho mais alto. A gente pôr a abelha embaixo. E as plantas em cima. A abelha embaixo? Aí pronto, o Gal resolveu aí, ó. Botou uns negócios aí. Será que vai ficar legal a abelha embaixo? Não, não, vai ficar bom. Agora o Gal vai aumentar ali, que é agora que eu vi. Não, não, não. Eu só vou aumentar, eu só vou fazer o pilar aqui. Não vai... O barco já tá grandão. Tem muita coisa já. Então reforça essa área ali, Liminha. É isso, né? É isso, né? É isso, né? Mas como é que faz pra reforçar? Ah, é com uma barra. Uma barra? Mas tem que reforçar isso aqui do chão, não o de cima. Relaxa, relaxa. Qual que é a trilha? Ah, 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 ah. Aí, é isso aqui, reforçar pra... Aí, ó. Aqui, mas essa aqui também. Essa pontinha. Faltou prego. Tá bom, tá bom. Eu vou pegar um prego em cima. Ô, velho, para numa ilha que a gente tá precisando de metal. Só tem metal aqui, Liminha. Então ainda depois dessa ilha, pô. Não, então, a gente precisa... Não, não, metalzinho normal. A gente precisava dar uma farmada, VVV. Se você estiver aí conosco, precisa dar uma farmada em ir em... Tipo, dar um rolê pela ilha, essa daqui, mas... Ó, e eu aumentei a traseira do navio, velho, vampiro. Agora, ó... É porque, velho, vocês esqueceram que atualizou. Depois da saída tem mais três, velho. Tá ligado? A gente tem um pedido de... Quer ir já aqui? De jogo, tá ligado? Podemos, podemos ir aqui, velho. Ué, não sei, mas farmar... Olha o tamanho do nosso barco, pô. Não, então, só dá essa volta. Só dá essa volta aqui mesmo, ó. Então eu tô fazendo isso. Dando a farmadinha máxima. Não, é que acabou a bombeta. Acabou a barra de metal. É, então. Mas pra que a gente precisa da barra de metal aqui? Vai ter aquele escalango. Se quebrar o teu pau, acabou. Acabou, você sabe que não. É, que... É tudo certo. O que você precisa eu faço aqui pra você, velho. Se quebrar meu pau... Eu faço oito pau pra você. Eita! Aí tem uns baús individuais, Liminha. Ah! Aí tem que ver o lance... Aqui só tem rato, galera. E aquelas paradas que a gente vai ter que fazer de mover as coisas. Fugir da água. Eu tô pronto pra descer. Eu tô pronto pra descer. Eu vou parar aqui, então. Eu ia deixar ele rodando. Ó, alguém vem. Pena! Três minutinhos eu volto. Pena, pena. Eu preciso de pena. Tenho sete, Gal. Nossa, consegue me prestar? Claro, na hora. Tá aí, ó. Vou trocar essa machete. Bateu aqui a comidola. Agnello. Fala aí. Deixei ali umas comidolas ali, Lima. Tem? Ué, e a água? Tá onde agora a água? Do outro lado. Lá atrás, Gal. Ah, tem um bagre aqui. Ô, Lima, mas tem sopa aí? Você não pegou? Uma sopita eu vou guardar, né? Vou dar aquela guardadela pra... Minha lança de madeira, humildade, né? Caralho, aí tá humilde. Humildade, né? Lança de madeira, é. Nessa altura da competição, velho. Não dá, né? De metal e taba. Vou deixar essa pena. Sempre sobra uma pena, né, velho? Fazer mais essa sopita aí. Aí não tem animal pra capturar nessa ilha não, né? Não. Ah, então eu vou guardar meu... É... Cara, o que a gente vai fazer? Ah, barra de metal já foi, né? Já foi? Tem, 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 eu tenho, eu tenho umas. Não, só precisa de duas, duas, duas. Eu botei aí. Ué, caramba, a argila foi de barra. Ah, eu vi isso mesmo? É o homem da sopa, né? Sopa pra nós. Ah, não. A sopa tá fazendo, tá? Eu só preciso de tigela, o velho amelhou um monte e acabou. Aí, ó. Ó, que beleza. Tá cheio, tá cheio. Já vamos encher de mais sopa aqui, ó. E tem o drinkzinho, você sacou o drinkzinho aqui também, Guiné? Dá pra fazer um drinkzito? Ó, dois cocos, como é que é aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, tem o que é dois cocos, um abacaxi e uma manga. Onde você viu esse? Tá num papel atrás do, do, do coquetel aí. Ah, tá aqui, ó. Verdade. Três cocos, uma cebola. Atrás aqui tem um, ó, que dá uma manga, um abacaxi. E, ó, esse aqui que eu vou fazer, ó. Faz aí, liberado. E aí, mistura. Dá açuqueira aqui, ó. Puts, eu tenho que fazer uma espantada perto das abelhas também, BT. BT é raba, né, cebola. Olha o tubarão aqui. Ué, tá onde, tá onde? Dá nele, dá nele, dá nele. Vai fora, marre aí. É, deixa eu ver. Ó, Guinello, tem os que dão efeito. Tá um grau? Como é que é? Tem um negócio que se chama Juniper. Que que é isso? Ô, compra esse Juniper aí, hein, quando der, BT. Se o BT estiver aí... Compro. Que aí, o que que é o Juniper? Se você pegar Juniper, uma carne, um cogumelo e uma batata... Você come isso e se você morrer, você volta. Ele dá uma atividade a essa. Aí, é God. É disso que eu tô falando, gente. Quando for comprar, BT, compra um Juniper. Beleza. Juniper a mim, Juniper a tu, Juniper a todos, né? Olha a minha. Mais dois aqui, fica bom. Seis, dá seu cálculo. É, tem que ser três, seis, nove, doze. É isso aí. Essa ilha aí vocês não entraram ainda, não. Doze, ué. Tá aí. Já tem dois, precisa mais, então, né? Não, não. Beleza. Ó, tem mais cinco sopas aqui, vou dropar aqui, ó. Vou colocar uma sopita aqui, ó. Tô dizendo que isso aqui fica na ponta do Pilar, BT. Tem que fazer um espantalho para o pássaro não vir aqui colher as flores. Deixa eu fazer aqui. Prego e plástico. Eu tô pronto, tô pronto. Rega a grama? Deixa eu ver aqui, vamos regar as gramas. Aí, ó, lá vem o espantalho. Regar, 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 regar. Agora tá bonito, tá bonito. Caralho, essas plantas bebem, hein? Tá bonito, tá bonito, tá bonito. O que é isso? Acho que dá pra ser aqui, né? Dá pra ser aqui E aí? Dois Quatro Cinco Depois a gente, pra gente ajeitar aqui Ué, aqui é a decisão de descer Então vamos Ué, desceu, desceu todo mundo? Desceu? Não vai não? Vamos, vamos, tá todo mundo, botou a âncora Bora, bora, bora Espera aí, vou pegar comida Peguei comida Vambora Vambora Caramba, aí você estacionou, velho, vampa Eu não tinha visto Bora, todo mundo, todo mundo Bora, bora então Ih, não fiz a lanterna Bora, 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 bora Também tô sem, velho Também tô sem Então vamo Caralho, tô sem Vambora, vambora Deixa eu encher a garrafita A plantação é pra cá Ah, do outro lado tá trancada Encher a garrafita também Ah, não tem Não tem, não tem Você já desceu, velho, vampa? Não, tô pegando as sopinhas Tá Ó, tô indo na cafeteria Fui na cafeteria primeiro Já desceu, já? Bora, 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 bora Tomou uma sopita e vamo, velho Vamos levar uma água Vambora, vambora Ih, tem drink aí? Não tem drink? Ó, tem, tem muito drink Vou levar, tô sem água Vou levar os drinks Não, tem drink não Acabou o drink Se tiver a comida, você traz uma comida pra mim? Acabou, acabou o drink, não tem drink não Esse drink, o que que faz? Eu nunca tomei o drink Ele, você fica sem Sem sede por um tempo? Sem sede por muito tempo Caramba, isso daí eu não Ó, tô indo na cafeteria Vou pelo outro lado então Ah, não dá Pode até trancar Ó, história diária, beleza Bora, 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 bora Ó, aqui é aquela parada lá, velho Você fez as armas de mim Uma peça do gerador Cara, eu tô com um Ó Eu tô com um pau meio capenga aqui Aham Mas Ó, já coloquei uma peça Que tava só Ó, a gente precisa achar mais duas peças de gerador, hein Mais duas peças de gerador Pô, tem um ratão aqui, hein, mano Pronto, Lime Eu tenho duas pra gente, vamo Você fez um pau? Fiz duas, dois papas aí Olha aí que eu fazia oito Dá pra mim? Esse lugar que tem aquele Tetris, né, Gal? Vai, vai, vai Exatamente Esse daí É uma coisa que eu já vou falar logo de cara Olhou pro chat Já era Já era Esquece É, esquece Eu e o velho Vamp, a gente fez brincando, né, velho Vamp? Brincando Acho que a gente gastou três minutos Mas foi três minutos intenso Sem olhar pro chat Tá, vocês foram pra esquerda e direita Eu tô com o Lime aqui, velho Eu tô na cafeteria, ó Achei nota Opa 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 Ó Ó Eu já achei a segunda peça do gerador Faltam mais duas, eu acho Ó Eu já achei A do, do, do storage, eu já achei E da cafeteria, eu já achei A, 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 o gerador aqui É Ué, o Vamp ficou aí, cadê o Vamp? Jogo Eu tô chegando, tô chegando Me espera a linha Tem uns ratos aqui, né Mais uma, mais uma Beleza, então vem, vem Vamo, vamo lá no gerador Que eu acho que já dá Gerador, gerador aqui, ó Pera, Vamp, eu vou precisar da, da, da sua assistência lá Vamo pro gerador Bora, bora, bora Girou, girou Tira, tira o pé de pato, Gal Estouragem área, estouragem área Ó, essa é a melhor parte do jogo, pô Essa é a parte mais legal mesmo, velho Girador aqui, ó Usaram uma peça de girador Ó, isso Tem mais uma que a gente já usou Usei uma aqui Beleza, beleza Falta uma aqui Falta uma Já foi, já foi Quem vai lá? Quem vai lá? Fui, fui, fui Ó Velho Vamp, vamo olhar Porque esse aqui eu acho que muda de vez para vez Entregou Tá Tá, calma Calma Vamo pensar Vamo pensar Vamo pensar pra não dar merda Caralho E sem Não pode olhar pro chat, velho Ah, por cima dá pra ver qual que é aberto Pode cair É Não olha, galera É sério isso É sério, é sério Se você olhar e der um palpite Desanda tudo que já aconteceu de novo Aqui eu já Já Quer começar pelo final ou pelo início? Cara Eu acho que dá pra gente trazer pelo final, né, velho? Uhum É, começa ali, ó Tá O final pode ser vazio, tem que lembrar disso Exatamente, velho Como está, inclusive, né? Pode ser assim É É difícil isso aqui, hein, mano Caralho Ó, vermelhizou Olhou Olhou Mamou É Olhou Mamou Olhou Mamou Eita Tá indo Beleza, Liminha Trouxe pra cá Calma Tá Entendeu, ó Tô jogando as peças vermelhas Eu tô tirando elas lá pra cima, entendeu? Boa, boa, boa Ó, ficou lá em cima Agora a gente tem um caminho Que começa a circular, tá ligado? Já dá pra trazer esse cinza ali e tirar esse... Dá pra girar ela, não dá dela também? Não, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá Não dá, não dá Não dá O Claudio ali, aquele ali, ó O Liminha faz aquele cubo das cores lá em um minuto, viu? Ouvi muito ele, velho Que ele sabe muito Espera aí Eu só tô dando uma good aqui até o momento de... Espera aí Aproveita e tira aquele amarelo ali, ó Que tá crowdiando no meio Aquele que tá atravessado ali, ó Se tirar já é meio caminho andado Qual? O amarelo? Tem um amarelo ali que tá na horizontal, na vertical Que tá crowdiado Se tirar já fica meio caminho andado Se trocar por esse cinza ali, ó Tá, peraí Ó, já tem? Beleza, entendi Aqui acabou já, hein Aqui acabou Acabou, não acabou? Aqui acabou Aquele último também tá crowdiado Se tirar aquele último inverter com esse cinza Mano, em outra linha do tempo A gente já tá aqui Alguém pô, morri afogado O outro precisava gostar Porque tava com sede É uma loucura A gente tá em outro nível, velho Aí, ó Já tá quase meio caminho Aqui Não tem jeito que acabou Tá, calma Liminha Não vamos ir cá Não vamos ir cá Cara, vocês tão vendo aí Me dá aquela luz assim Tipo, pô, ó Esse aqui Ó Ó Agora, agora tem um esquema aqui, ó Beleza Vamos fazer, ó Agora já dá pra desenhar Agora tá com bastante espaço Se os dois buracos tão juntos Sim A gente desenha a entrada aqui Então, ó Entra aí, ó Quem tá aí? Entrou Beleza Aí, aí você foi pra aí, certo? Aí, ó Ah, se tiver gente aí dentro do bode Você tem que sair daí Sai daí Você tem que sair, beleza Não dá, não dá Peraí, perdão, perdão Eu que vacilei Liminha Liminha Amarelo Aí, agora ele consegue passar pra cá, correto? Sim E aqui, ó Ó Ó Aqui ele consegue passar Beleza Ele vem Aí, ó Ele consegue passar pra cá E até lá Conseguiu Beleza Agora Sai daí, VT É, é Com você aí dentro Não, mas é bom ele mostrar que dá Aí, ó Esse aqui É um X Eu consigo colocar tudo que é lugar Beleza Agora Esse aqui eu consigo vir pra cá Beleza Esse aqui eu consigo ir pra cá Beleza Aí ele vai Faltar uma pecinha ali Ó, bota o azul no lugar do verde O azul como é... Ah, aqui é só girar Aqui é só girar É só girar É só girar É, entendeu? Ó, começa girando aqui, ó Ó, peraí Ah, peraí, 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 peraí Perdão Aí Aqui acabou É, agora Agora deitou Agora tá bonito Caralho, cês tão falando Às vezes cês tão falando E eu não tô nem vendo onde que tá É, tô meio... tô meio perdido nessa meiuca Você entendeu, né, Liminha? É, aqui, pelo que eu entendi É que acabou, Galo Ó Passou Certo Aí ele vai tá ali em cima Aí eu venho Pra cá Posso vir pra cá Aí, acabou Aí eu venho pra cá Posso vir pra cá Peraí, não, 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 não dá Com você dentro não dá pra mexer nada Não dá A gente vai ter que andar aí, BT Todo mundo vai se calcular Aí, agora Aí, aqui Pega esse verde Pega esse verde Traz pra cá E aí, ó É... Agora Tem dois... Joga esse verde daqui, Galo Pra reto ali E acabou Peraí, peraí, peraí Acho que é aqui, ó Não dá? Não, sim Será que dá? Tenta ali entrar, BT Tenta entrar, vê até onde cê vai Vê se acessa a porta aí Porta não Nossa, é na... Ó, então pega assim, Galo Tira esse... Inverte... Inverte os vermelhos ali Tá, beleza Joga o vermelho pra cá Aquele vermelho pra lá Peraí Não, pega o vermelho de trás E joga pra cá Esse... Esse aqui? É... É, jogou de cá Tá Pega aquele vermelho e joga pra lá Pra esquerda Aí, agora o cinza, joga tudo pra lá Esse aqui? É... Esse aí vai pra lá, beleza Jogou tudo pra lá Aí coloca esse vermelho e já encaixou até aqui Tá Não, o verde pode ir lá no cinza, né, também Aí, peraí Aí, eu acho que foi Eu acho que foi Aí, ó Aí, aí, aí Pode ser que foi Pode ser que foi Vambora, vambora, vambora Bora Ai, cara, no cross Sem olhar Que beleza Tubo indo Tá vendo? Nem ficamos sem caramba, velho Tá aí, guarde, velho Guarde ele rir, né Cara, é só não olhar o chat É só não olhar o chat, velho Ô, eu duvido, Aguinella Você fazer menos de 3 horas Lendo chat Menos de... A tripulação Eita! Eita! Ué! 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 Deu ruim? Sem o meu... Seu ruim Ah, não Ué! Eu vou morrer afogado, mano Calma Nossa! Que abalha Arruma a saída Arruma a saída Pelo amor de Deus Ué! É o cheiro... É a plantação, é a plantação Calma, calma Plantação Ué, pra cá? É aqui, ó Aqui, ó Na esquerda, lembra? Aqui, ó Plantação, plantação Vai estar choques, choques Aí, ó Ha! Fala dele Aê Ei, quase fui, hein Aqui Aê Não esquece de ver tudo As notas As notas As notas As notas Pro outro lado, tinha alguma coisa? Pro outro lado aí Olhei, olhei tudo Olhei tudo Tamo bem, tamo bem, tamo bem Tamo bem Atenção rápida no lute Tá em choque, hein A plantação tá dando choque Vem pular Estamos saindo daqui Mas a movimentação aqui é jata Cara, aqui tem uns negócio de morango Ô, morango é goste Lembra, banana, morango Moranguinho Morango é goste, pega o morango Peguei banana, semente, banana Isso, semente, pega Isso aí é goste Ó, aqui é a banana Ó, peguei fita adesiva É muito goste É isso, são quatro fita adesiva Peguei duas É isso Beleza Três já Eu peguei Tomou choque Eu nem choque Ué, eu peguei Quantas tem? Eu peguei duas Então, aí tem Você tem que arrumar Você vai arrumando, Gal Ok, a gente vai Não dá pra cancelar esse negócio? Aí, ó, arrumei Arrumei, arrumei Beleza Boa Mas é mais, é mais Ah Eu não tenho a machadinha Onde é o machadinho? Aqui, né? Ó, achei a notinha aqui Aí, ó Banana Que isso, hein? A bananada vai sair Vai ser aquela batida Morango Ó Três fita adesiva, eu preciso Tem uma aqui comigo Tem uma aqui comigo Um bar pra todo mundo, né? É Coletivo, coletivo E quantas a gente tem? Duas Não deu nada Não deu nada Peguei uma, legal Pegou outra, pouco Mas não tem O vampiro, acho Aqui, ó Surfex Access Ué, você conseguiu passar? Surfex Access Beleza É Aí, lembra que tinha que voltar Depois? Chegou um negócio Que depois voltava A gente voltou, eu acho Que a gente não terminou, velho A Bananada Bananas Bananas É, a gente precisa depois De mais fita Exato Vai ter na cidade a fita, lembra? Não era essa mãe aqui? Pegamos na cidade aqui Lembra? Caraca Caramba, hein Tem uns robô andando Ó lá Ó, o robô Ó, o robô Pau nele, pau nele Pau no robô? O chão de nome é Deto Como alguém da sua idade Foi capaz de reconstruir um engine assim Aí, ó Cartão Ó, cartão Boa Ó, vai ter um shopping aqui, velho Ó, agora mudou o shopping Agora é uma paradinha mais... Tipo, não tem tanta coisa Ó, tem as árvores, viu, Liminha? Não vamos... Ai, pau nas árvores Vamos ter que ir nos moscando aí Que o meu vai quebrar as pistas Eu, 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 dropei Caralho, dá pra acerrar A gente já chegou acabando com a... Todas as árvores aqui, dá, velho Aqui, Liminha Pra você Eu tô aqui Você tá no shopping? Tô pulando, não Mandar examo Aqui, 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 ó Aqui é você, pega aqui Ó, vocês estão fazendo a missão Pô, tem um monte de coisa Mas precisa de moeda Que moeda é essa, velho? As moedas é dentro do lugar É, a gente vai ter que ir entrando O robôzinho vem com tudo, né? Eles estão fazendo a missão Que eu vou depredando aqui É Eu tô cortando tudo também Viu, olha aí Aqui, farm melhor que esse Bora, bora, bora Caramba Pô, todas as árvores daquilo, Liminha Dá pra limar todas, né? Ih, eu tô levando tudo, velho Acabou, acabou com a cidade planejada dos caras Olha a cidade Peguei um cartão de acesso aqui Ô, amor É, cartão usar tudo Pega aqui o robôzinho, né? Caramba, velho Caramba, isso aqui é uma crítica social, né, velho? Chegamos na cidade aqui no meio do mar Ah, morreu Alguém Alguém Robôzinho Caralho Robôzinho Pô, agora tem um negócio de abrir a plataforma Não tem? A gente abre a plataforma Que o barco tá E aí o barco fica mais acessível Ah, mas isso é Ah, a gente precisa fazer muita coisa, eu acho Tem que voltar É aquela Lembra? Era aquele rolê de voltar pra sala lá A gente vai ter que voltar uma hora Achei fita Beleza Agora, agora voltou, não é? Três fita? Tem três? Quantas veio? No TED aparece Não, é humilde Alguém levantar aqui Quem que vai ajudar o Agnello? Eu não Eu tô Então beleza Eu tô quebrando tudo aqui Eu vou ajudar o Agnello O robô tá aqui em volta Humilde é ali, mano Li é humilde Li é humilde Geral fugiu Cadê o Agnello? Cadê o Agnello? Cadê o Agnello? Abriu a saída aqui de cima Nossa Que piso Segundo andar Tem uma Pra subir aqui Como é que é o Fred? É perto da entrada aí pra direita É muito chique aqui, velho Os caras fazendo negócio com os ricos sobrevivem então, né? Entrou, foi pra direita Mas cê entrou Ó, cê entrou a moeda Eu peguei a moeda Peguei a fita Peguei a fita Em cima, tá ligado? Garotinho Aí quando a gente for A gente vai juntar as moedas E aí depois a gente vê o que a gente vai querer trazer pro barco, tá ligado? Cê entrou pra direita Aí tem piano Piano A gente vê a decoração Mas cê entrou no prédio? Não, não Do lado de fora Do lado de fora Peguei uma ficha Do lado de fora Cê não tem que subir uma ruazinha Tá, achei, achei, achei Ué, cara, que daoro Salva a mula Mas não tem como escapar que é isso, é muito forte Mais ficha É pra direita Fica dando a volta nele pela direita que ele não te acerta Ah, é? Peraí que agora... Faz que ela dá ruim Fita Fita da Zila Falta uma Eu não paro de farmar, tô com 100 madeiras já Mano, é daora farmar essas árvores, né? Tipo, tem 100 da lenha Ó, achei dinheiro Cara, eu acho que... eu acho que dá Boa ali, mas humilde Acho que dá No parkour acho que dá Nossa, faltou um parafuso Acabou mesmo Tu quer machado, Vamp? É Machadinho Pega aqui, tô aqui, tava do teu lado, cadê você? Tô pulando aqui Tava do teu lado, velho Vem pro estacionamento dos jeep aqui, ó Mais abertão, onde tem as máquinas Tô cheirando Tô cheirando Tô cheirando Tô cheirando Tô cheirando Acabei de pegar um machado zerado É enjoada É enjoada É enjoada… É enjoada a movimentação no chalei no chão quero que eu dropei por lima não foi não foi lá em cima no prédio aí eu peguei eu vou matar comigo de um